Olá, meus amigos! Eu sou o Douglas Barbosa, e o vídeo de hoje é mais uma animação original desse canal. Com a colaboração do querido Vitor Hugo, eu desenvolvi um teaser trailer do Hunter Thompson, esse amado personagem dos quadrinhos. Pra quem não sabe, eu criei, em parceria com o grande ilustrador Lucas Erbini, o Hunter Thompson. Esse personagem que é o alter ego do Batata, que estará na graphic novel Quadrinhos do Batata. E muito em breve, nas bancas de jornal. Pra que tanta formalidade? Agora veio a realidade. Vocês acharam que eu não ia surtar. Surtei, como sempre, surtei. E não vou parar, surtei. Agora ficou maluco o jogo. Hunter Thompson é um personagem que eu gosto muito, porque ele referencia os anos 80. E é isso aí, galera. Vamos ter mais em breve uma animação oficial desses quadrinhos, mas até chegar lá, dá uma olhada no que o Vitor Hugo fez em parceria comigo. E a gente fez essa animação dos quadrinhos do Batata, criação do ilustrador Lucas Erbini. Olha a página desse cara, ele é um gênio, um malandro. E aí, vamos nessa! E aí, vamos nessa! E aí, vamos nessa! Preciso me concentrar. Preciso manter o foco no objetivo, força, foco e fé. Hunter Thompson, registro da missão 69, 46, 23, 32, 49 de novo. Estou aqui num lugar que não consigo reconhecer. É um terreno fétido e sombrio. As pessoas ao meu redor não me reconhecem. Hum, infelizes. Não sabem o que é a grandeza de um herói. Um herói que já esteve em sete guerras e ganhou nove. Como é possível isso? Como é possível? Eu gostaria de dizer uma coisa pra vocês, garotinhos. Se inscrevam no canal! Compartilhem esse vídeo! Levem adiante a mensagem da grande batata! Eu, Hunter Thompson, digo! Ha 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 ha! Não combinou isso não, porque na verdade eu não sou um vilão. Eu sou um herói. Um herói de assauração. Eu fui coroado nos tempos medievais pela querida Thalita. Tive aulas com o professor Detonator. Fui colega de boemia de José Paulo Serra. E trabalhei para o maior apresentador do país. Meu querido JK. ! Sentado no meu quarto, pilhado, esperando algo bom acontecer Você não sabe o que eu faço pra tentar eu enlouquecer Há dia de sol, dia de chuva, que você nem consegue andar Acende o farol que queima as nuvens, eu nem consigo respirar Que eu vou pra Marte